Ao vir a mim, para que beba, aquele que crê em mim, como diz a escritura do seu interior, que irão ricos de água. Aleluia! 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 É que vamos pedir para mim, o óbvio já está vindo hoje, o óbvio interior, vamos pedir para que Deus nos transforme de centro para fora. Espírito Santo nos convença! Espírito Santo nos convença! Aleluia! Espírito Santo nos convença! Espírito Santo nos convença! Espírito Santo nos convença! O nosso rio e o passará Tudo vai derrubar Por terra da vida do sol E o terra nesse rio estará Nesse lugar Que vai ter perdido O céu me derrubou 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 Se o mundo vai, já não vou parar, deixe-me passar. Você é uma rotina do sol, cantando por esse, nesse mundo é só, nesse lugar. Se o mundo vai, já não vou parar, deixe-me passar. Se o mundo vai, já não vou parar, deixe-me passar. Se o mundo vai, já não vou parar, deixe-me passar. Quero ver, o que eu vi o Senhor, da minha vida sempre, da do meu interior. Se o mundo vai, já não vou parar, deixe-me passar. Se o mundo vai, já não vou parar, deixe-me passar. Se o mundo vai, já não vou parar, deixe-me passar. Se o mundo vai, já não vou parar, deixe-me passar. Se o mundo vai, já não vou parar, deixe-me passar. Se o mundo vai, já não vou parar, deixe-me passar.